A pilha de documentos que o seu João carrega guarda uma história de angústia em busca de tratamento. Tudo começou com um acidente de trabalho. Um simples escorregão na escada causou uma lesão nos ligamentos do ombro direito. Travou, ficou nessa posição aqui. Vou levantar o braço aqui assim, já não dá. Mas nessa posição aqui, normal. Passou dessa posição aqui, aí começa. Começa a tremer, aí fica. Perde a força. Desde aquela época, ele está afastado do trabalho pelo INSS. Já fez mais de 50 sessões de fisioterapia, que até amenizaram a dor, mas não resolveram o problema. A solução quase veio quando ele conseguiu fazer uma ressonância magnética pedida pelo ortopedista do SEM. Mas para marcar o retorno ao médico, foi outro drama. Inclusive, teve que recorrer à defensoria pública para me fazer a ressonância. Eu fiz, ficou pronto no dia 25 do 8. Ficou pronto, aí eu fui lá no SEM e marquei o retorno de novo para mostrar para o especialista de ombro. E até hoje, não chamou, ninguém chamou. E para minha surpresa, agora no comecinho de janeiro, eu descobri que disse que não existe mais especialista de ombro no SUS. Depois de quase um ano de espera, seu João conseguiu ser atendido por um outro plantonista do SEM, que o encaminhou para a cirurgia. Mas na hora de agendar, veio a outra surpresa. Ele não pode ser agendado na cirurgia, porque ainda está pendente o primeiro encaminhamento para um especialista, de março do ano passado. A atendente lá me falou que eu não poderia fazer o agendamento, porque eu tinha que passar pelo especialista. Aí ela falou, então tudo bem, seu João, eu vou agendar o senhor, mas eu já vou avisar o senhor. O senhor vai para casa, se acalma, tranquilize, que talvez esse ano a gente chame o senhor, porque não existe um especialista nessa categoria que o senhor necessita passar. Seu João conta que também já procurou a Defensoria Pública mais uma vez, mas não conseguiu encaminhamento. Apesar dos 62 anos completados no dia 8 de fevereiro, o que ele mais quer é recuperar os movimentos do braço, para poder voltar a trabalhar. Toda a vida eu trabalhei, desde a idade de 9 anos de idade, eu venho lutando, trabalhando, e estou aqui de pé com 62 anos. Nunca me aconteceu nada. Houve essa lesão no meu ombro por culpa minha, não por culpa da empresa. Então, quer dizer, trabalho não mata ninguém, muito pelo contrário, edifica o homem.